Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje eu vou fazer um videozinho pra vocês aqui, ele é bem simples, é uma coisa que quem costuma usar ele já sabe fazer há muito tempo, mas quem tá iniciando não, e se for igual eu, chato com organização, vai querer fazer isso com certeza. Quando você está no dual boot, igual o vídeo que tá subindo no canal tem pouco tempo, vocês vão ver que tem aquela telinha lá pra selecionar o seu sistema operacional, né? Então, aquela tela a gente tem como modificar, a primeiro nível, a modificação seria a ordem daqueles sistemas operacionais ali e o nome deles, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso aí? A maneira mais fácil que tem é pelo editor de texto, tá pessoal? Perdão, pelo terminal, tá? Porque senão você tem que fazer login como root pra poder editar um arquivo específico, que é basicamente o que tem que fazer. Então, sudo nano, tem que pôr a barra nesse caso antes, pessoal, que a gente tá buscando a pasta bem longe, vamos dizer assim. Barra boot, barra group, barra group.cfg, tá? Ele vai pedir senha, porque tem que ser root, né? Então, tá ali a senha. E agora, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai editar aqui embaixo, ó. Agora, eu vou dar uma dica pra vocês legal. Isso aqui é o que o pessoal quase sempre ensina pra vocês. Como nós vamos ter que ficar recortando e colando texto demais, eu não vou fazer assim, não. Então, em vez de usar o nano, nesse caso, como nós vamos recortar muito texto, eu vou só trocar ali por kate, ó. Porque aí ele me abre aqui. Porque aí, ele me abrindo aqui, eu posso fazer assim, ó. Por exemplo, o arquivo tá aqui, tá? Ele começa aqui em cima. Então, eu venho aqui embaixo nele. Eu vou, primeiro, identificar onde tá isso aqui, ó. Menu Entry, tá? Essa Menu Entry aqui é a entrada, aquele nome que aparece, o que você vai fazer. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é deixar só Debian escrito. E, beleza. Aí, ele tem lá as opções avançadas, né? Então, você pode vir aqui e deixar só aquilo, tirar aquele monte de escriteira lá que tá lá. E aqui, tá o Windows aqui embaixo. Olha só. Aqui é porque o Windows fica em Third Party OS, né? São os sistemas de outros sistemas, vamos dizer assim. Eu vou recortar. Cuidado, pessoal. Você vai começar no Menu Entry e tem que vir até onde fecha essa chave aqui, ó. Se vocês não levaram essa chave pra cima, ou seja, se lá em cima não tiver a chave fechando, essa chave estiver fechando aqui, vai dar muito problema, tá? Então, tome cuidado nisso aí. Eu posso vir aqui e deixar embaixo do Debian também. Vou começar a escrever embaixo da chave que fecha o Debian, ó. Quando eu seleciono ela, tá amarelinha aqui, fica amarelinha em cima também. Quer dizer que é a chave que abre e fecha, tá? Tem que ser fora dela. E vou dar um Ctrl V aqui, ó. Ou seja, ficou aqui o tal do Windows, né? Aí eu vou, se eu quiser renomear, eu posso escrever o que eu quiser dentro dessa aspas simples aqui, tá? Eu só posso modificar dentro da aspas simples, se vocês perceberam, tá vendo? Beleza, ó. As três modificações que eu fiz. E nesse caso aqui do meu Groob e do meu Debian e tudo mais, veio o Menu Entry aqui mais, ó, que é o F, tá? Eu posso tirar isso aqui daqui. Eu não posso tirar isso daqui daqui, aliás. Minto. Eu me equivoquei, pessoal. Perdão. Então, eu vou deixar aqui. System Setup. O máximo que vocês podem fazer aqui pra tentar tirar, deixar isso mais discreto lá ou não aparecer nem nada, é pôr, sei lá, um ponto, um espaço, alguma coisa assim. Mas essa parte nem me incomoda tanto. Venho em arquivo e salvo. Pronto. Aonde nós tínhamos lá Debian, depois opções avançadas, depois Windows e depois esse System Setup aqui. Agora nós teremos só Debian, né, sem aquele tanto de coisa. Windows, sem aquele tanto de escrito, sem tanto de coisa. E depois a subpassa, né, que é opções avançadas, tá? Fechei, depois de salvar, tá? Beleza. Ele tá criando o cache pra esse Groob, ele tem que atualizar, tá? Ele tem que fazer esse procedimento aí, vocês esperam até acabar e pronto. Basicamente, a edição do Groob é pra editar aquela ordem, aqueles nomes. É isso aí, pessoal. Então, espero que tenha ajudado vocês aí e até a próxima. Bom, galerinha, ficamos com mais um vídeo aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativa o sinozinho de notificação pra estar recebendo sempre nossos vídeos novos. Se você gostou do vídeo, pode deixar um like pra gente. Se você não gostou, seja qual foi o motivo, pode deixar um dislike. Independente dos motivos, deixe um comentário aí pra gente sobre o que foi bom ou ruim. Nós temos aí embaixo, na descrição do vídeo, as nossas redes sociais, que vocês podem estar seguindo aí. E também o nosso site, com todos os tutoriais escritos, pra vocês poderem fazer download do PDF. Então, vocês podem usar todo o material do site, como quiserem, tá? É tudo livre, tudo gratuito. Podem fazer download, podem compartilhar com os amigos, podem usar como quiser. E até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau!